Eu creio que os portões de ferro hoje vão se abrir Que os grilhões das minhas mãos irão cair O que é preciso é usar a minha fé Eu creio que eu conquistarei a terra que eu pisar Serei bem-aventurado onde eu passar Pois a sua promessa ainda está de pé Eu creio que aquela morte lá na cruz não foi em vão E o seu sangue quente derramado ali no chão Me garantiu acesso pra chegar a ti Eu creio que onde eu estiver também ali tu estarás E onde eu entrar comigo também entrarás O que é preciso é só crer e confiar Creio em ti, creio em ti Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira Creio em ti, creio em ti Pois tu és a minha fortaleza Tua mão é o que me sustenta E não me deixa cair Eu creio em ti, creio em ti Eu creio em ti, creio em ti, creio em ti Não foi em vão, e o seu sangue quente e derramado, ali no chão, me garantiu acesso pra chegar a ti. Eu creio, que onde eu estiver também ali, tu estarás. E onde eu entrar, comigo também entrarás, o que é preciso é só crer e confiar. Creio em ti, creio em ti, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira. Creio em ti, creio em ti, pois tu és a minha fortaleza, tua mão é o que me sustenta. E não me deixar cair, e não me deixar cair. Quando o vento soprou forte, eu me vi em meio à mar. Sente tanta aflição, deu vontade de chorar. Mas ainda bem que eu, das promessas me lembrei. Mesmo em meio ao furacão, meu tesouro eu guardei. Eu guardei, eu guardei, eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Tudo vou recorrer. Não perdi, meu bem maior. Não perdi, meu bem maior. E por isso estou de pé. Eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Tudo vou reconquistar, pois eu guardei a minha fé. 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 Eu guardei a minha fé Tudo vou reconquistar Pois eu guardei a minha fé Eu guardei a minha fé Eu guardei a minha fé Não perdi meu bem maior E por isso estou de pé Eu guardei a minha fé Eu guardei a minha fé Tudo vou reconquistar Pois eu guardei a minha fé Ontem foi um dia triste Cheio de amargura e decepções Ontem foi um dia cheio de desilusões Ontem foi um dia escuro Com muitos problemas Casões pra chorar Ontem foi um dia que não é nem bom Lembrar Logo no amanhã Decepção Na tarde eu tentei Mas foi em vão Foi em vão Passou a tarde Logo veio a noite E eu fui dormir chorando As três partes do dia Eu sofri Então olhei pro céu E refleti Senti que Deus sabia Tudo aquilo Eu estava precisando Amanheceu E pra glória do Senhor Outro dia nasceu A paz de Deus em mim Já se resplandeceu O sol nasceu de novo E trouxe um novo dia Já brotou em mim Uma esperança nova Que não vai morrer A luz da sua glória Me fez renascer Todo sofrimento Virou alegria Da noite Do dia Logo no amanhã Decepção Na tarde eu tentei Mas foi em vão Passou a tarde Logo veio a noite E eu fui dormir chorando As três partes do dia Eu sofri Então olhei pro céu E refleti Senti que Deus sabia Tudo aquilo Eu estava precisando Amanheceu E pra glória do Senhor Outro dia nasceu A paz de Deus em mim Já se resplandeceu O sol brilhou de novo E trouxe um novo dia Já brotou em mim Já brotou em mim Uma esperança nova Que não vai morrer A luz da sua glória Me fez renascer Todo sofrimento Todo sofrimento Todo sofrimento virou alegria O sol brilhou alegria Da noite Da noite do dia Amanhecer 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 Sou um sobrevivente De dores imensas De dores imensas De dores imensas Trago cicatrizes Que o tempo deixou Já fui folha seca Levada pelo vento Remei contra a maré Já passei Já passei maus momentos Estava estampado Em meu rosto triste Marcas que o tempo Não pode apagar E quem me olhava De longe avistava Um homem mal trapilho Sem ter direção Lágrimas nos olhos Lágrimas nos olhos Coração ferido Vida sem sentido Assim era eu Mas Jesus chegou Mudou minha história E me fez vencedor E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste O quadro da minha história Foi o Senhor quem pintou Hoje é tudo diferente Eu andava tão carente Hoje tenho o seu amor A causa que era perdida O Senhor já revogou Se levantou do seu trono Com sua mão me abençoou Hoje tenho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já assarou Estava estampado Em meu rosto triste Marcas que o tempo Não pode apagar E quem me olhava De longe avistava Um homem mal trapilho Sem ter direção Lágrimas nos olhos Coração ferido Vida sem sentido Assim era eu Mas Jesus chegou Mudou Mudou minha história Mudou minha história E me fez vencedor E o retrato da minha vida Agora já não é mais triste O quadro da minha história Foi o Senhor quem pintou Hoje é tudo diferente Eu andava tão carente Hoje tenho o seu amor A causa que era perdida O Senhor já revogou Se levantou do seu trono Com sua mão me abençoou Hoje tenho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já assarou Hoje tenho nova vida Porque as minhas feridas Jesus Cristo já assarou Música Hoje tenho걸 Onde está o seu sorriso, seu olhar tá tão perdido Se sentindo desprezado, já sem forças posso ver E nesse campo minado, quantos soldados feridos Nas trincheiras rejeitados, são deixados pra morrer Há palavras que machucam, feito munição E numa atitude talvez nem perceba, que feriu seu irmão Na igreja um lugar vá, uma alma vazia Coração magoado, cheio de agonia Esperando a reconciliação Mas hoje o soldado, que esteve contigo Em tantas batalhas Sentiu sua falta, veio ao seu encontro Te aconselhar Não olhe pros outros, porque certamente Vai encontrar falhas Olhe pra Jesus Que ele é perfeito E quer te salvar Há palavras que machucam, feito munição E numa atitude talvez nem perceba, que feriu seu irmão Na igreja um lugar vá, uma alma vazia Coração magoado Coração magoado, cheio de agonia Esperando a reconciliação Mas hoje o soldado, que esteve contigo Mas hoje o soldado, que esteve contigo Em tantas batalhas Sentiu sua falta, veio ao seu encontro Te aconselhar Não olhe pros outros, porque certamente Vai encontrar falhas Olhe pra Jesus Que ele é perfeito E quer te salvar Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Que ele é perfeito E quer te salvar E quer te salvar Olha aí Olha aí Eu vi Não dá pra esconder Todo mundo Fizeram armadilhas Armaram pra você cilatas Mas Jesus Mas Jesus estava perto Mas Jesus estava perto Te socorreu Fizeram armadilhas Armaram pra você cilatas Mas Jesus estava perto Eu por você Olha aí Eu vi Todo mundo viu Armaram cilatas Fizeram armadilhas Pra você cair Mas você não cair Mas você não caiu Olha aí Eu vi Todo mundo Viu Fizeram armadilhas Armaram pra você cilatas Mas Jesus estava perto E te socorreu Fizeram armadilhas Armaram pra você cilatas Mas Jesus estava perto E Jesus E Jesus livrou a você Olha aí Eu vi Não dá pra esconder Todo mundo Todo mundo Todo mundo viu E te socorreu Fizeram armadilhas Armaram pra você cilatas Mas Jesus estava perto E Jesus livrou você Eu vi 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 Confia, estou trabalhando noite e dia, dentro do seu quarto, joelhos dobrados, temos um segredo, com perseverança, guarde a sua fé, combata os teus medos, no quarto de guerra só eu e você. Você vai falando e eu vou escutando, você fica calado, eu começo a falar, você vai chorando, eu vou enxugando, todo o seu pranto pra você se acalmar, bem baixinho vou falando em seu ouvido, Cada detalhe vai descendo ao coração, eu continuo sussurrando bem baixinho, confia em mim, sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti, vai lá Jesus, pode fazer, a tua vontade e o teu querer. Vai lá Jesus, pode fazer, a tua vontade e o teu querer. A tua presença me traz paz, chego dançar, pra seguir, um pouco mais hoje. Você vai falando e eu vou escutando, você fica calado, eu começo a falar, você vai chorando, eu vou enxugando, Todo o seu pranto pra você se acalmar, bem baixinho vou falando em seu ouvido, cada detalhe vai descendo ao coração, eu continuo sussurrando bem baixinho, confia em mim, sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti, vai lá Jesus, pode fazer, a tua vontade e o teu querer, vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti, vai lá Jesus, Vai lá Jesus, pode fazer, a tua vontade e o teu querer, vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti, vai lá Jesus, Pode fazer, a tua vontade e o teu querer, vai lá Jesus, pode fazer, a tua vontade e o teu querer, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti, vai lá Jesus, Traz paz, segurança, pra sempre, com a porta do quarto fechado, vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, 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 com a porta do A porta está fechada A luz foi apagada O sol já se pôs à noite Dentro dessa escuridão Você está perdido Se vê num labirinto sem saída O medo nessa hora invade sua vida Te deixa em desespero e sem saída Caminho em estradas pra onde vão Quando só se tem vazio no seu coração Dói demais a dor que fica Não tem nada não se o labirinto é sem sair E o medo vem pra te fazer parar Pra te assustar Não tem nada não Se o varão da noite se apagou E a porta está quebrada É o fim da estrada Termine o momento Alarga as tuas tendas Vai nesse labirinto sem sair O meu Deus está com ti Caminho em estradas pra onde vão Quando só se tem vazio no seu coração Dói demais a dor que fica Não tem nada não Não tem nada não se o labirinto é sem sair E o medo vem E o medo vem pra te fazer parar Pra te assustar Não tem nada não Se o varão da noite se apagou E a porta está quebrada É o fim da estrada E a porta está quebrada Termine o momento Encontre o final Descubra a saída desse labirinto Vai, Deus é o teu escudo Vai, o teu lugar seguro Vai, nesse labirinto sem sair Vai, além do horizonte Vai, alarga as tuas tendas Vai, nesse labirinto sem sair Vai, Deus é o teu escudo Vai, o teu lugar seguro Vai, nesse labirinto sem sair Vai, além do horizonte Vai, alarga as tuas tendas Vai, nesse labirinto sem sair O meu Deus está contigo O meu Deus está contigo O meu Deus está contigo Vai, 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 meu Deus está contigo Música Música Será que se esqueceu de onde tu saiu E segue sem olhar pra trás Não lembra de mim Finge que não existiu Uma relação de filho e pai Onde já se viu Tu num abismo te chamei, tu não ouviu Agora pede para eu não te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu De muitas coisas eu te livrei, você não viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu Não lembra de mim Finge que não existiu Uma relação de filho e pai Onde já se viu Tu num abismo te chamei, tu não ouviu Agora pede para eu não te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu De muitas coisas eu te livrei, você não viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Mas aonde já se viu Mas aonde já se viu Vem! � maravilloso Vem! Jornada Vem! Mas aonde já se viu Irem Lee Eremode Vem! Eu como pai sempre vou te rober Vem! Eu como pegue! Vem! Vem! Eu como pai sempre vou te perdoar Obrigado.